O que é a opressão do Pocávio? O que é a opressão do Pocávio? O que é a opressão do Pocávio? O que é a opressão? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é a opressão? 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 Se eu pudesse? O que é a opressão? 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 Pode desiguar, 20 anos eu vivi nesse lugar. É bom demais, Júnior! Vamos que vamos! Vamos, Margo! Vamos, Margo! Vamos, Margo! Tu vai parar, olha! O que é Filipe? Onde a gente olha aí, o carro? Aonde é? Aí, o carro? Ele passa o computador, como é? Aí, lá ele vira a hora que você quer passar o computador, o que você quer fazer? E... Ele é atendido, não se dispare Tô ligado Porque, da outra vez, o computador acusou baixa pressão, né? Eu troquei o sensor e acusou... Não, o carro acusando baixa pressão Aí eu troquei o sensor... Aí eu fui pra... Como é, homem? Já tô é louco das ideias Eu fui pra passar o computador e acusou baixa pressão E no manualzinho aqui também eu fazia o diagnóstico aqui no carro mesmo, acusava baixa pressão Aí eu levei num cara que ele tem um manômetro que ele mede a pressão do óleo Olhando, né? Mas, pra ver a quantidade lá da pressão Ele vai lá no motor, tira um parafuso e bota o manômetro Aí, eu acho que tem que ser num lugar, num cara desse Que olha a pressão pelo manômetro, pra ver se tá ok, né? Porque se tiver baixa pressão do óleo, aí é problema Aí pode ser só o sensor, né? E ele já foi trocado uma vez, aí... Pode ser que dê problema de novo Mas, é só se você quiser ir lá, porque lá é assim, se eu... Já foi o processo da renta ali, tá? Qualquer coisa que não for também vir na hora lá, ele não sei se você quiser não Eu acho que é bom ir lá, né? Pelo menos pra dizer o sintoma aí, né? E apoi E apoi Aí de lá, ele tira um rumo Não, não sei se você vai olhar Aí tu para aí, que eu vou bater depois se ele vai arrastar dentro E apoi Eu sei que está a minha pedra Eu ia tomar café lá, de tomar a reta Aí Eu ia lá embaixo de carregar Não, né? Eu tenho que ficar com a reta até abrir lá e eu te marcar café lá Boidinho, boidinho Quando você parar aí, eu paro Aí o que foi? Tu está ligado para o posto do Maré? Ah, é... 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 é aquele ali vizinho onde eram os guardas? PRF? É um novo, mas na frente Mas é perto do Panema Vou dar a isquinha, que entra pro Alçã Manoel, que sai na Alçã Manoel ali Não, é... tem que retornar, tá ligado? Tem que retornar Aonde você entrar aí, eu entro, lá na frente Elas do Panema Ais que ten mil verbos de cartão Tão rapido, não tem que retornar Tem que retornar Tem que retornar Abra, não tem? É então a idéia Não tem que retornar Então, eu tenho que retornar Não tem, não tem que retornar Então é isso ai meu povo, estamos passando aqui a ponte em Açu, a ponte está em reforma Passando a ponte do Açu aqui Açu é a cidade do Mestre do Mago, meu amigo lá do 1620 A cidade de... é Vilagem do Mago, do Cabeça Preta Eu vei mais, a cidade de Candibia É a cidade de... esqueci o nome dele, que é ele, o pai dele, acho que é Jefferson O Ford Cargo lá que vai andar no Ford, não sei se anda mais É a cidade de um bocado de gente aí conhecida Beleza meu povo, vamos encerrando esse vídeo aqui Corujinha percorrendo a BR304 aí Município de Açu, nas proximidades do Mossoró A rocha então A rocha então E aí E aí E aí E aí